Muito bem, obrigado pela companhia, audiência neste horário e neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. Veja só o que era para ser apenas um rap com as amigas, não é com as amigas, é casamigas, não fala mais isso né Mari, acabou né, já é velho, casamigas, acabou, não tem mais, é a modernidade. Bom, o que era para ser um happy hour entre duas amigas, terminou foi na DEPAC, segunda-feira à noite e as meninas fazendo os direitos das mulheres, fazendo igual os homens, viu seu Alfredo? O Alfredo Neto comigo ao vivo, os direitos das mulheres também permitem que elas vão até o bar, enchem a cabeça de cajibrina e na saída se tapeiam, brigam e vai curar a ressaca lá na DEPAC. Agora, os detalhes e o porquê de tudo isso, quem conta para a gente é esse moço aqui, o Alfredo Neto, bom dia. Olá, bom dia Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Só não teve cadeirada Israel, que cadeirada é um pouco mais evoluída, é um nível a mais, mas teve tapa, puxão de cabelo, ofensas e ameaças. Ontem a polícia militar foi chamada para comparecer ali na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, no bairro Jardim Roriz, próximo à Polícia Rodoviária Federal, onde ali nas imediações tem um bar e essas mulheres que estariam ali ingerindo bebidas alcoólicas teriam passado a discutir e entrado em vias de fato. A briga se estendeu para a rua, onde ambas trocaram ali agressões físicas, a polícia militar foi chamada e a vítima foi até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal. A suspeita de ter causado aí as agressões foi até a delegacia, deu a versão dela, a parte dela, e agora vai ser um inquérito policial comandado pela primeira delegacia de polícia civil, que vai tentar esclarecer essa pendenga entre as duas aí, que terminou no asfalto com as duas estapeando ontem ali no bairro Jardim Roriz. Mas é tapa para tudo quanto é lado e as ofensas e também as vias de fato, como são chamadas aí as violências, aonde as pessoas trocam tapas, socos, acabam acontecendo frequentemente e a polícia vai investigando esses casos para tentar evitar que esses casos evoluam para uma tentativa de homicídio, lesão corporal um pouco mais grave, entre outros crimes de Israel.